Meu interesse por quadrinhos, vou falar assim, começou mais forte quando eu tinha oito anos, em 1986, que é quando eu começo minha coleção de quadrinhos. Eu já tinha alguns que eu tinha ganhado de presente dos meus pais, eu lia, eu tenho um irmão mais velho, quatro anos mais velho, eu li os quadrinhos dele também, mas eu começo minha coleção nessa época, em 86, com a revistinha do Homem-Aranha, número 37, da Editora Abril, e acho que a partir daqui eu falei, cara, olha, isso é o máximo, eu quero ter isso na minha vida. Eu entrei para casa como professor em 2011, 2011? 2011, 2011, segundo semestre de 2011, então eu fico logo depois, eu estava fazendo meus primeiros quadrinhos, e aí eu vim conversar com o Jean, o Jean na verdade entrou em contato comigo, ele era o coordenador da época, eu conversei com ele e comecei dando aula, eu dava aula só de narrativa visual nessa época, comecei como só narrativa visual, aí depois que eu peguei o roteiro. Eu sou formado em designer gráfico pela UENG, formei em 2002, por aí, trabalhei como designer gráfico bastante tempo, como ilustrador também, e comecei a fazer quadrinhos em 2007. Acho que eu começo a trabalhar, eu vejo muito essa coisa da arte, para mim, relacionada com o quadrinho mesmo, então eu começo praticamente a fazer em 2007, fazendo uma tirinha para a internet, que foi o Penny Parker, e essa tirinha, que era uma fanfic sobre a infância do Homem-Aranha, ela me trouxe convite para outros trabalhos, para o Globo, fazer uma tirinha para eles, que virou o Valente, para a Graphic MSP, e laços, lições, lembranças, e na verdade a vida toda dos quadrinhos surgiu dessa fanfic do Homem-Aranha, do Penny Parker. Acho que tudo que eu fiz em quadrinhos se relaciona, pode ser considerado como arte. Eu estou trabalhando ainda fazendo quadrinhos, e estou começando a escrever roteiro de cinema, e conceitos também para cinema. Eu gosto muito ainda de fazer as coisas no papel mesmo, então, acho que eu não sou nem a melhor pessoa para responder sobre isso, porque eu uso sempre um material muito baratinho, assim, então eu gosto, os meus materiais favoritos são papel comum, desses que você compra o pacotão de 500 folhas, não vamos fazer propagandas, mas esse pacotão de 500 folhas, A4 mesmo, eu gosto muito de trabalhar com grafite colorido, tanto azul quanto vermelho, misturar os dois, essa é o meu favorito. De vez em quando eu trabalho com nanquim também, mas caneta, e aquela caneta que parece um pincelzinho, assim, a ponta, e só para finalizar que eu costumo usar o digital, para colocar os balões das histórias, para fazer as cores, aí eu uso, faço o uso do digital mesmo. Mas o meu favorito é o papel baratinho e os grafites baratinhos. Minha história aqui na casa, como eu falei, começa em 2011, nessa reunião com o Jean, tinha alguns professores saindo da escola naquele momento, e é exatamente por isso o Jean me procurou, eu estava começando a fazer, ser visto mesmo como um quadrinista, e aí a gente fez essa reunião, Então, eu comecei a dar aula, eu pareci um dos alunos no meio da aula, acho que eu não vou contar essa história, não. Cara, tem muito tempo que eu dou aula, então acaba que a gente fica muito amigo de alguns alunos, tem vários ex-alunos, assim, que de vez em quando a gente almoça junto e tudo mais, eu gosto de acompanhar o que eles estão fazendo, dar aula é bem gratificante, assim, para mim, é uma coisa que eu já vinha dando aula antes de começar a trabalhar aqui, eu dava aula na Escola Pública em Nova Lima, e sempre vi a aula como um aprendizado, assim, tipo, para mim também, muita gente troca muito com os alunos, a gente se mantém bem atualizado com os alunos, vendo o que eles estão acompanhando, o que eles estão gostando, vendo as referências deles, muitas vezes, conversando com os alunos, eu chego a soluções para os meus próprios problemas dentro do meu trabalho, às vezes eu estou agarrado em uma página, estou trabalhando lá nela, e não está indo, não está indo, aí, putz, estou na hora de ir para a aula, aí eu venho, dou aula, e aí eu estou conversando com o aluno, e eu vejo que ele está passando pela mesma coisa que eu, e aí eu falo alguma coisa com ele, eu falo, gente, é exatamente isso que eu precisava para resolver o meu problema lá em casa, aí eu vou e resolvo a coisa lá em casa também, então eu gosto bastante da aula, eu gosto tanto quanto fazer quadrinhos. Eu faço quadrinhos, eu trabalho com quadrinhos, a maior parte do tempo é complicado, é difícil, é o mercado nosso de quadrinhos no Brasil, é quase que não é um mercado, é quase que uma cena. Então, volta e meia, eu me vejo, por mais que eu seja bem reconhecido fazendo isso, eu tenho o meu personagem Valente, que é meu, publicado lá fora nos Estados Unidos agora, acabaram de fazer um filme com a história que eu fiz, por mais que eu esteja com esse reconhecimento todo, tem vários meses que eu paro e penso, putz, como é que eu vou pagar minhas contas no mês seguinte? Vários meses, inclusive o mês que vem. Mas mesmo assim é muito satisfatório, você ter essa sensação de que você está fazendo uma coisa de que meio que você nasceu para fazer aquilo. Eu trabalhei como designer, logo no comecinho eu falei, fui designer gráfico, trabalhei como designer muito tempo, eu tinha essa estabilidade financeira bem maior, tinha uma tranquilidade, tinha muito menos estresse trabalhando como designer, para uma empresa enorme, mas ao mesmo tempo ficava aquela coisinha na minha cabeça, do putz, cara, você tem que fazer quadrinhos algum dia. Acho que como designer eu era mediano, e acho que como quadrinhos eu consigo contar histórias que só eu contaria. Então, se a pessoa sente que é aquilo que ela tem que fazer, se tem essa vozinha falando com ela, ela tem que fazer mesmo, e ela vai se virar para pagar as contas no mês seguinte, mas o que vem junto disso é muito grande, é muito maior, e ela não vai conseguir isso fazendo outras coisas na vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto